Salve, salve galera! Segunda-feira chegou e pra começar a sua semana com a temperatura lá em cima, eu tô chegando na telinha da Faracão com as notícias mais importantes. E pra começar, eu quero falar de algumas personalidades que estão ligadinhas no mundo do funk. Uma delas é a cantora Dulce Maria. Se me chamas, já não estaré disposta. Ou se me escrives, já não esperes resposta. Mais conhecida como a Roberta do seriado Rebelde. Recentemente ela esteve de passagem no Brasil para uma série de shows e declarou em uma coletiva em São Paulo que adoraria incluir um pancadão no seu próximo CD. E não é só isso não, ela ainda disse que leva jeito pra dançar o nosso ritmo, hein? E não é só a Dulce Maria que anda por dentro do fã em carioca. A atriz global, Carolina Chalita, disse pra um jornal carioca que tem aproveitado a programação da Faracão 2000 com um laboratório para sua próxima personagem que será uma funkeira nata. É isso aí, galera. Até as novelas o nosso batidão tá tomando conta. E o pessoal da Faracão 2000 separou alguns cliques da participação do MC Teves na Semana Maluca da FM Dia. E o cara que está fazendo o maior sucesso em todos os bailes da Número 1 no Brasil mandou bem lá na rádio que radia alegria. Confere as fotos. E agora eu quero falar de uma paixão de um grupo de fãs. Uma galera de Arassatuba, no interior de São Paulo, resolveu criar um uniforme especial só pra homenagear os seus ídolos, os rapazes dos havaianos. Sente só o timaço do colégio Ezequiel Barbosa, o seu modelito inspirado no grupo. Sou brasileiro, sou do Rio de Janeiro, demorou. Eu sou funkeiro, sim. Oi, por favor, deixe eu passar. Muito bacana, né, não? É sempre muito legal ver que mesmo fora do Rio, o funk da Número 1 no Brasil faz o maior sucesso. E ó, pra finalizar, eu tô aqui com a revista da Billboard, que é conhecida no mundo inteiro como a Bíblia da Música. E ó, galerinha, se liga aí, ó. Pra vocês terem uma noção, que o funk também tem seu espaço. Inclusive, entre as músicas mais tocadas do Rio de Janeiro. Tem a minha faixa do DVD Armagedon, Buxa e Tinha Rosa, na décima posição, e também Felina, ocupando o oitavo lugar. Eu espero que vocês aí de casa tenham curtido o nosso Furacão 2000 News de hoje. E amanhã eu volto com as notícias mais quentes do cenário internacional. Beijos e não sai daí não, porque já já eu volto com mais um Conectado. Beijo! E amanhã eu volto com as notícias mais quentes do cenário internacional.